Música Como vai? Eu vou bem, obrigada. Eu sei que eu te conheço, desculpa, mas eu... Alice, noiva do Léo. Ah, claro. Que cabeça minha. Também eu vinha tão distraída. Tudo bem? Uhum. E o Léo também tá aqui? Ah, está. Está por aí com o Francisco. A gente acabou de voltar do cinema. Que bom. A família está se reencontrando. É. Eu gosto muito do Francisco. E eu sei também que ele me adora. Isso é muito importante. Uhum. Não sei não, mas eu acho assim que em pouco tempo ele já vai estar me chamando de mamãe. Uhum. Eu não quero te pressionar, Thelma. Mas eu preciso de uma definição sua. Eu preciso fazer os planos pra minha vida, planejar meu futuro. Você entende? Eu sei, Dorival. Mas é que essas coisas não resolvem assim, né? Então, de repente... Desse jeito eu fico até zonza. Sem nem saber o que te dizer. Se você não gosta mais de mim, então você diz isso. E eu tiro você da cabeça. Não. Não é isso. Eu gosto de você. Mas é que... Eu não gosto ainda, assim, pra casar. Tá entendendo? Quando a gente saiu lá da fazenda e eu combinei com você que eu ia vir pro Rio pra estudar. Lembra? Você me entusiasmou, me deu uma força. Que eu queria vir e me formar. Então depois a gente ia conversar sobre isso. Uma coisa mais séria. Pois é, mas foi o seu pai e a sua mãe que falaram comigo. Foram eles que me acreditam. Vem cá, vem cá. Vem cá. Enquanto você vai acabar me derrubando. Não. Se você disser que eu tô te esnobando mais de uma vez, eu juro que jogo você dentro da piscina com roupa e tudo. Duvida, você não vai ter coragem. Você vai ver. Oi. 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 Vamos, Jorge. O que você tá esperando? Quero ver se você vai ter coragem de me jogar na piscina mesmo. Vamos? Claro. Tchau. Tchau. Você vai ver. Você vai ver. Você não joga. Você vai ver. Você não joga. Eu amo. Aquilo que a Sandra falou. Sobre você e esse moço. Não é verdade. Eu não admito que você pense uma coisa dessas. Desculpa. Jorge é meu amigo. Ele me ajudou a ver o cursinho e me deu a maior força. E é só isso. Não é nada. E eu também não sou essa que você tá pensando aí, não. Não, eu não tô pensando nada. Foi dona Constância, sua mãe... A minha mãe fala demais, Dorival. Você não tem que ficar escutando tudo que ela diz. Não fica brava comigo, não. Esquece isso. E aí Tchau, tchau.